Pessoal, a receita de hoje? Creme brûlée. E quem vai me ajudar a fazer? É o Gilmar, aqui de Biúna, né, Gilmar? É uma receita, na verdade, que é o brinco que é o Mingau Mundial. Olá, bem-vindos ao Clare em Casa. Receita de hoje? Creme brûlée. E quem vai me ajudar a fazer? É o Gilmar, aqui de Biúna, né, Gilmar? Isso mesmo. É uma receita, na verdade, que é o brinco que é o Mingau Mundial. Na França chama creme brûlée, na Espanha é o creme catalão, aqui no Brasil, o Mingau. Só que cada um tem o seu toque especial e bora aprender a fazer essa receita aqui tão gostosa. Gilmar, o que vai dentro de ingredientes? Vamos lá, Thais. Vai 150 de gema ou 7 unidades de gema, que a gente está usando a pasteurizada. Aqui vai 100 de açúcar refinado, 500 de creme de leite. 150 de leite e 10 ml de essência. De baunilha, né? Que dá mais ou menos uma colher e meia de sopa. Isso mesmo, Thais. E fala uma coisa pra mim. O teu creme de leite é o fresco ou de caixinha? Esse eu estou usando o de caixinha. E funciona? Funciona. Opa, eu sempre aprendi a fazer com fresco. Curiosidade, uma vez eu fiz um creme brûlée de pistache. Eu congelava ele e ele era o recheio de uma torta. Foi um concurso de culinária na França. Eu fiquei em segundo lugar, olha que legal. Isso que legal. Bom, ele vai colocar os ingredientes aqui e eu vou batendo. Fechou? Ok. Bora lá. Vamos começar com a gema? Fechou. Então são 7 gemas, né? Isso. Porque ninguém vai achar com a gema pasteurizada em casa. Eu vou colocar o açúcar. Pra bater, como se fosse uma gemada. Olha, galera. Ai, posso fazer uma batedeira, gente? É muito fácil, vai fazer uma batedeira. Só para pegar o leite. Aos pouquinhos, para não espirrar em todos os lugares. E para com creme de leite. Só porque ele manda barulhante. E por último, a essência. Baulhinha, que dá todo o perfume. Quando eu falei que eu fiz o creme de leite de pistache, eu coloquei na época pasta de pistache. Você pode colocar café, que vai dar gosto de café. Se você coloca chocolate, vai dar gosto de chocolate. Então é uma receita muito interessante. Então é literalmente misturado. Isso, só mistura. Vamos colocar na forminha, para colocar em banho-maria. E fala uma coisa para mim. Essa forminha aqui, eu tenho que untar ela antes ou vai sozinho? Não, você pode colocar diretamente nela. No banho-maria, né? No banho-maria. Então, vamos embora. Ela não cresce, né? Porque não tem fermento, né? Não. Eu não creio mesmo. Daqui a pouquinho eu encho mais. E Gilmar, quanto tempo vai no forno? Uma temperatura de 120 graus por 35 minutos. Rapidinho, hein? Muito rápido. Bom, galera, como vocês sabem, que eu sempre na filmagem, eu vou colocar isso aqui para assar. Mas, já temos uma assada. Dá uma olhada como é que fica, ó. Durinho. Dá para virar? Fica até com medo, ó. Dá para virar, ó. Está vendo? Ela fica bem durinha. Inconsistente. E agora que a diferença que vai dar, entre um creme brulê e um mingau, né? Sim. Açúcar? Açúcar cristal. Açúcar cristal. Por tudo. Eu adoro essa receita. Você sabe o quanto eu gosto disso aqui. Gilmar, você não sabe. Uma vez eu tive um chefe da confeitaria e ele era muito chato. Ele se chamava Fabrício. Era um chefe muito chato. Não é francês. Ninguém gostava dele. E você acredita que uma vez ele pegou esse negocinho de fazer aquele embrulê e ele esqueceu o negócio aberto e ele explodiu a cozinha? Meu Deus do céu. E ele era tão chato que ninguém nem foi visitar ele no hospital. Sente a história. É isso. Ele ficou ótimo, está vivo aí, chato por aí. Na verdade, ele ficou meio chato depois dessa. Mas, ele explodiu a cozinha do Plaza TV e ele explodiu. Bom, vou deixar agora o chefe fazer o seu show. Vamos pôr. Vamos pôr. Pessoal, super rapidinho. Logicamente, se você não tiver um chamuscador desse em casa, você liga o grill, que é a parte de cima só do seu forno e põe lá pra grelhar, que ele vai dar uma dourada. Não é igual o fogo direto, mas fica gostoso. E eu adoro essa mistura da receita que fica geladinha por dentro e crocante por fora. É uma delícia, né? Pessoal, está pronto o creme bruleiro de bolíria. Diretamente do Claro em Casa pra sua casa. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Obrigado.